Vamos falar dos erros mais comuns que cometemos quando programamos na linguagem C. O erro mais comum de todos é relacionado a esquecer o ponto e vírgula. Ao final de cada comando da linguagem C, existe ponto e vírgula. Por exemplo, no printf, após fechar o parênteses, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Esse é um erro que é bastante corriqueiro, mas causa pouco prejuízo, porque o compilador detecta esse erro. Embora, infelizmente, o compilador do C não seja inteligente o suficiente para apontar o erro de forma mais incisiva. Ele acaba apontando o erro em uma outra linha. O erro mais perigoso envolvendo o ponto e vírgula é colocar ponto e vírgula onde não deve. Por exemplo, esse código aqui, nós temos um se 1 igual a 2 imprima alguma coisa. Ou seja, é uma cláusula que deveria dar falsa. Porém, se executarmos esse código, ele vai imprimir na tela. Por exemplo, nós temos aqui um se 1 igual a 2, ponto e vírgula, printf, não devia ser impresso, ponto e vírgula. Se executarmos esse código, temos a mensagem que não devia ser impresso na tela. Então, quer dizer que 1 é igual a 2? Não. Quer dizer que colocamos um ponto e vírgula onde não deveríamos. Isso acontece porque na linguagem C, temos o bloco vazio. Um bloco de comandos vazio pode ser feito com chaves vazias ou com ponto e vírgula. Nesse caso, nós temos um ponto e vírgula, que é um bloco vazio. Então, significa que o que está condicionado a esse if é esse comando vazio. E esse printf não tem nada a ver com esse if. Ele está no fluxo normal de execução do programa. Independente se esse if dá verdadeiro ou falso, esse printf pode ser executado. E este é um erro bastante perigoso, porque ele é difícil de se detectar. Caso essa condição fosse verdadeira, nós não saberíamos que estava errado. Um outro erro bastante comum na linguagem C é colocar recebe no lugar de igual. Ou seja, colocar um símbolo de igual no lugar de dois símbolos de igual. A linguagem C permite que você use atribuição no lugar do igual para realizarmos algumas operações avançadas. Mas, para quem está aprendendo, isso acaba sendo uma dificuldade a mais. Por exemplo, temos o código que cometeu uma variável inteira n, que recebe 1. E aqui eu faço n, recebe 2. Se o meu objetivo era comparar esse n com 2, eu estou cometendo aqui um erro de semântico. O programa não está fazendo o que eu acho que ele deveria fazer. Ou seja, que deveria dar falso, mas está dando verdadeiro. Porque o programa está fazendo uma atribuição. Ele atribui 2 no n e, além disso, verifica o resultado como sendo verdadeiro ou falso. No caso, 2 é verdadeiro. Então, ele executou. E alterou o valor de n também. Se eu tivesse atribuído 0, ele daria falso. E não executaria o printf. Um outro erro bastante comum de quem está aprendendo a programar, principalmente na linguagem C, é se perder nas chaves ou parênteses. Por exemplo, vamos verificar esse trecho da linguagem C. Será que eu coloquei chaves suficientes? Difícil de saber só de olhar, porque o código está todo bagunçado. Embora a linguagem C não se importe com a identação do código, com a organização do código, para nós que lemos o código, fica bastante difícil identificar se esse uso da chave está sendo usado de forma correta ou não. No caso aqui, não está sendo correto. Tem chave de mais aqui ou chave de menos. Esse tipo de erro é menos comum quando você usa uma IDE moderna, como por exemplo aqui o online GVD. Porque quando você abre uma chave, ele automaticamente fecha a chave para você. Então, as chaves ficam sempre balanceadas. Quando você abre um parênteses, ele já fecha para você. Quando você abre um pochete, ele já fecha para você. Então, você acaba balanceando bem. Para você não se perder nas chaves, tente usar o que nós chamamos de identação. Que é um anglicismo da palavra indentation. Que é o espaçamento que se dá para a direita em cada linha do código. A ideia é que, quando eu tenho um bloco de comando, todos os comandos que estão dentro desse bloco estejam à direita desse bloco. Por exemplo, esse bloco começa nessa coluna aqui. Então, todos os comandos que estão aqui dentro têm que estar à direita. Se eu colocar aqui um outro bloco de comandos, tudo que está subordinado a esse bloco, dentro desse bloco, tem que estar à direita desse bloco. Assim, eu não corro o risco de me atrapalhar nos parênteses ou nas chaves. Um erro menos comum, mas que algumas pessoas cometem, quando estão aprendendo a programar, não só em C, mas em qualquer outra linguagem, é achar que as linguagens de programação são declarativas. A linguagem C não é uma linguagem declarativa, é uma linguagem imperativa. Significa que cada linha é um comando, é uma ordem, que vai ser executada durante aquele momento e não tem efeito posterior. Por exemplo, esse trecho de código. Temos aqui a declaração de quatro variáveis, delta, a, b, c. E aqui, o aluno pode achar que fez delta, é igual a b2 menos 4ac. Depois, lê os valores de a, b e c e vai imprimir o valor de delta. E quando ele imprime o valor de delta, ele vê que o código dele não funcionou. Ué, mas eu disse que o delta era igual a b2 menos 4ac. E eu li a, b e c, por que ele não calculou? Porque ele não é uma linguagem declarativa, você não disse que o delta é igual. Você disse que o delta recebe b2 menos 4ac nesse momento da execução do código. Depois que esse comando foi executado, ele não tem mais efeito. E só depois que ele foi executado é que você lê o valor de a, b e c. Ou seja, ele vai manter os valores iniciais de b e a e c. E não os valores que foram lidos posteriormente. Para que esse código funcione, você tem que colocar na ordem correta. Ou seja, primeiro lê os valores a, b e c. Depois você vai calcular o delta. Já depois de ter lido os valores de a, b e c. Aí sim o código vai funcionar. Então, a linguagem de programação, na sua maioria, são imperativas. São ordens que você dá que são executadas naquele momento. Não tem efeito posterior, muito menos anterior. Você vai trocar as codificações de entrada e saída das variáveis. Vai trocar %d por %f, trocar %c por %f. Isso acontece quando nós estamos aprendendo, quando não sabemos qual percentual usar. Mas mesmo com experiências, acontece quando alteramos o código. Às vezes fazemos um programa, utilizamos a variável inteira e no final percebemos que essa variável deveria deixar de ser inteira e ser do tipo float, por exemplo. E acabamos trocando a variável por float e esquecendo de trocar todas as conversões ao longo do código. Daí surge esse erro, que não é um erro de sintaxe, porque a linguagem C aceita isso. Mas é um erro semântico, porque na hora de imprimir ou de ler, os valores vão ser impressos ou lidos erroneamente. Bastante comum, mas nada grave, é trocar as barras. A barra investida pela barra normal. Por exemplo, escrever barra N, você pode colocar a barra errada. O único problema é que na hora de imprimir, em vez de descer uma linha, vai sair uma barra. Se você trocar a barra de divisão, aí ele nem compila. Para finalizar, um erro bastante comum que todos nós cometemos é colocar uma frase no scanf. Por exemplo, scanf, parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, abro aspas, e coloca aqui a frase digite um número percentual lf. E aí, colocamos aqui a leitura da variável X. Tudo indica que esse código deveria funcionar, mas não é assim que o scanf funciona. O scanf não aceita texto dentro dele, apenas as conversões. Até espaço devemos evitar de colocar dentro do scanf. Devemos deixar só a conversão. Se queremos colocar uma mensagem para o usuário, devemos usar o printf antes do scanf. Erro comum que até mesmo os programadores experientes vão cometer uma hora ou outra é esquecer o e-comercial aqui do scanf. O programa compila, executa, mas a semântica vai estar errada. Isso porque o scanf precisa do endereço da variável para funcionar, e não do valor da variável. Esses são os erros mais comuns que eu tenho detectado ao longo dos meus anos de experiência programando e dando aula de C.